Direto da redação Tem uma grande, uma grande incidência de escorpiões em Búzios e em função disso a cidade desenvolveu esse projeto. Vamos conhecer aqui na reportagem, está no ponto aí a reportagem? Vamos à reportagem por favor. Um dos principais destinos turísticos do Rio de Janeiro, Búzios recebe por ano cerca de 5 milhões de visitantes. Muitos vêm atraídos pelas belezas naturais do balneário. As praias ótimas, limpas, serenas. Muito bonita, genial. Uma cidade muito pequena, mas muito agradável. Mas esse potencial turístico pode estar ameaçado diante do aumento súbito de um visitante indesejado, o escorpião amarelo, considerado o mais perigoso da América do Sul. Um dos fatores que explicam esse cenário são as mudanças climáticas. O sinal de alerta foi dado em fevereiro, quando agentes de controle de endemia capturaram dezenas de escorpiões nessa área de mata que fica no centro da cidade. Agentes da Secretaria Estadual de Saúde e do Instituto Vital Brasil, laboratório do governo do estado, vieram até o local e em apenas meia hora encontraram 200 animais. O relatório mostra que Búzios vive uma infestação de escorpião amarelo. Que é um escorpião cuja picada deixa o local muito dolorido. Inclusive, crianças podem vir a óbito por conta disso. A peçonha desse animal ataca o sistema nervoso. As espécies coletadas vão passar por um procedimento para retirada do veneno, usado na fabricação do soro antiescorpiônico. Até agora, a Prefeitura de Búzios só teve o registro de uma pessoa picada, que não teve complicações. A gente pede sempre que tentar pegar o animal. Se não conseguir pegar o animal, pelo menos uma foto ou o máximo de características possível, porque facilita em qual soro vai ser o melhor para você e levar urgentemente para uma emergência. A infestação levou a Prefeitura a criar, em parceria com o Instituto Vital Brasil, um polo que vai oferecer soro para tratar pacientes picados por cobras, aranhas e escorpiões. Em paralelo, agentes da vigilância ambiental estão fazendo buscas em casas, escolas e pousadas. Quem trabalha com o turismo garante que o setor ainda não foi impactado. O fluxo continua, os argentinos continuam vindo, os americanos, os ingleses, os franceses. Está tudo bem. No carnaval nós tivemos uma ocupação de 86% na cidade. A Semana Santa preocupa? A gente está medindo, vai ser um termômetro para a gente. A Semana Santa preocupa? 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 Legenda por Sônia Ruberti